Boa noite! Está começando mais um Estação Cidadã com Daniela Silveira, Matheus Teixeira e Andiari Barcelos. Hoje falaremos sobre as diferenças entre votar em branco ou em nulo. E se você, caro ouvinte, está indeciso em relação ao seu voto, preste bastante atenção nestas dicas para não se confundir no dia da votação. Senta que lá vem a história! Oi Daniela, tudo bem? Não muito Andiari, as eleições estão chegando e eu não sei o que fazer. Estou indecisa e além disso não confio em nenhum dos candidatos. E aí galera, nossa que cara é essa Daniela? É que a Dani está preocupada com o voto dela, Matheus. Já sei gente, acho que vou votar, anular o voto ou vou votar em branco. Mas Daniela, por mais que pareça, essa não é a melhor decisão. Além disso, há diferenças entre votar em branco ou em nulo. Então há diferenças entre votar em branco ou em nulo? Matheus, vamos tentar explicar pra ela? Claro Andiari. Veja bem Dani, a lei eleitoral 4737 de 15 de julho de 65 é muito clara. Ao votar em branco, entende-se que quem votou pode estar indeciso entre dois ou mais candidatos, ou achar que qualquer um que for eleito será um bom governante. Mas gente, se eu votar em nulo, não é a mesma coisa? Não é não Daniela, pois o eleitor ao anular o seu voto, está declarando que está satisfeito com os candidatos apresentados, ou ainda é uma forma de negação do sistema eleitoral de democracia representativa. Mas eu achava que tanto votar em branco ou em nulo, no final das contas seria acrescentado ao candidato o maior número de votos. Em nenhuma hipótese, o que precisamos ter em consciência é que tanto voto em branco como nulo só serão computados para fins estatísticos e nada mais. E mesmo que eles forem maioria numa votação, jamais anularão uma eleição. Além disso, independentemente de votar em branco, nulo ou em algum candidato, as pessoas precisam aprender a votar consciente. Afinal, o seu voto, mais de que um dever, é um direito. Realmente, Matheus, e não podemos esquecer que é através dele que nós escolheremos nossos representantes. Puxa, pessoal, agora eu fico mais tranquila. E vocês, querem saber o que eu vou fazer agora? O que, Dani? Daniela, fale logo, não nos deixe tão curioso. Eu vou pensar bastante em quem votar, pois é com o nosso voto que podemos mudar esse país. Boa noite a todos e esperamos vocês em mais um... Estação Cidadã! Boa noite a todos e esperamos vocês em mais um dia.